Pessoal estamos chegando aqui em Esperantina Piauí Pois é pessoal Rodamos aí Pelo Ceará E de repente nós aceitamos essa rota aqui de Esperantina E agora nós estamos na cidade de Chico Museu Vamos ver o que vai acontecer Se nós vamos poder falar com ele Ou qualquer coisa nós já mostramos também Uma cachoeira muito linda para vocês Que é a Cachoeira do Urubu E ficou a gente aí Já já nós voltamos A gente está já chegando na cidadezinha E nós esperamos que Porra, tudo bem para a gente também Vamos fazer uma cocada boa também aí Da água para frente nós estamos sem Nós não sabemos o que vamos fazer ainda Vamos esperar A capital do Parque Igual É a Cachoeira do Urubu Foi o que a gente estava lá né Aham Vamos tirar foto depois né Pessoal acompanha nós também lá no Instagram Ponte do Rio Longá Ponte do Rio Longá Um Rio Grande Vamos ver se tem água Muito grande Cidade muito bonita Já estou vendo a torre da igreja Acabamos de entrar na cidade Acabamos de entrar na cidade de Perantina Piauí com o Rio Vamos lá Você vai ver se tem nada Isso Valeu Vivo 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 Se inscreva. Ali parece que está vindo o parente do Chico Museu para nos dar a informação, né, se tem o número ou não. Se nós pudéssemos encontrar com ele onde ele estivesse, né? Ah, mas ela pode ir ali onde ele orientar. Aham, nós vamos lá. Para lá, porque a minha tia falou que foi ela e a mulher dele. Para lá. O interior, né? É, o interior dele. O interior dele é lá onde a mãe dele mora? É, onde tem as coisas dele. É, isso mesmo, acho que eu já vi lá o vídeo. Tem a turma dele lá, né? Tem a turma dele, tem aquelas coisinhas que ele tem, que é as máquinas fotográficas. Naqueles tempos, tem um museu lá, praticamente. Às vezes, quando ele não está lá, ele está nos outros lugares visitando, né? Mas, parcialmente, o pessoal sabe onde é que ele está. É, porque parcialmente, se casa a mulher dele está aqui, ele levou junto para lá. Entendeu? Então, a gente vai ter que dar um jeito de ir onde é que ele estiver, né? Vamos lá na mãe dele? Na irmã dele? É, na irmã dele. Aqui no prédio, aqui que é o comércio. Os vídeos dele, ele faz mais no interior. Então, ele já saiu, afinal de semana, ele já saiu com a esposa dele aí para o interior para fazer vídeo também. Então, a gente vai ver se a gente consegue saber onde é que ele está aqui. Nós vamos lá onde é que ele está. Então, vamos ver se a gente entra em contato com ele. Aí, pessoal, a gente já chegamos aqui em Esperantina. E terra de Chico Museu, ela está lembrando bem aqui. O Anderson informou a gente aqui e já ajudou a gente bastante aqui, né, Anderson? É, porque vocês chegaram ali no bairro da Chapadinha, praticamente ficava complicado para você chegar. Até que o barco é, foi o jeito que eu vim aqui e localizar para vocês onde era a casa dele. Como ele não se encontrava aqui, aí me informei com a moça aqui, que é a irmã do Chico. Aqui, então, nós vamos falar com ela, né, agora? É. Olha aí. Eu sou Marina, recebi o pessoal aqui. Foi um prazer. Espero que vocês gostem lá do interior do meu irmão. Lá é bom, muito bom mesmo, tranquilo. Ela está procurando que nós estávamos com pressão ali a volta hoje. A cocada é maravilhosa. Nem eu perguntei a cocada, ela já está gostando, né? É isso aí. Nós fazemos essa cocada, pessoal, aqui, ó. Aí nós vendemos cocada aí pelo Brasil para a gente ajudar aí nas nossas viagens. Então, é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e aqui já na trilha do Chico Museu. Do Chico Museu. Nós já está sabendo onde é que ela está. E já já nós encontramos com ele e você vai presenciar com a gente. Chegou mais um aqui. É o tio da Márcia. Aqui, ó. Quem é o senhor? Tio da Márcia. Tudo bem. É o tio, né? É o Guilherme. É o Guilherme. Tio da Márcia. Tio da Márcia. Tio da Márcia, esposa do Chico. Chico Museu. É isso aí, pessoal. Ó. Valeu mesmo. Então, você que está assistindo a gente aí, aguenta só um pouquinho para que vocês vão conhecê-lo aqui junto com a Comaria de Tionilho, Ozeza e a Regia aí no canal Vivendo em Novos Horizontes. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí e nós estamos visitando Esperantina, no estado do Piauí, aqui na companhia do meu amigo. O que você faz da vida? Fala aí. Rapaz, eu sou dono de lavar jato. Eu curto a vida, né? Trabalhando, viajando para um lugar fora aí. Então, se o pessoal chegar com o carro sujo aqui em Esperantina, aí você tem que procurar, né? O Lava Jato do... Do Anderson. Eu entro em contato comigo aí. Vai para dar um endereço aí. É, Rua Francisco Fortes, número 792, Barmocha Padinha Sul, ao lado do Mix Rações, próximo Comércio do Aleixo. Rapaz, tu já é artista aí. Já conheço. É demais, mano. É sentimento. Até que eu tinha um canal, só que não deu para me continuar, porque a questão é que eu perdi o meu celular e era para eu ter o equipamento todo. Aí não tenho nenhum computador nem nada. Aí eu... De um tempo. Em breve eu voltarei de novo, com mais calma, viu? Mas, por enquanto, não dá agora. É isso aí, pessoal. O que vocês estão achando aqui? Nós aqui da família aqui do Chico Museu aqui, o Anderson com o Lava Jato. E nós vamos falar para o Anderson, só lava o carro para nós aí. Claro, em qualquer momento, quando nós viermos do interior, né, que você vai visitar o Chico Museu. Se caso eu estiver não ocupado, ou alguma coisa assim, nós... Eu mesmo lavo, né? É, limpeza. É isso aí. Já já nós voltamos, pessoal, diretamente para o Chico Museu. E o Anderson vai levando a gente até ali na entrada. E de lá vamos seguir em direção a São Miguel, né, se eu não me engano. Vamos seguindo o Anderson aqui. A Chapada de São Miguel. Acho que é a Chapada de São Miguel. O pessoal foi em uma recepção, o Anderson ali, parente do... do Chico Museu, acabou nos recepcionando, está servindo aqui para nós aqui, já ajeitou tudo para a gente, já arrumamos tudo, já sabemos onde ele está, onde o Chico Museu está e a gente vamos para lá, para a casa dele lá, no lugar dele lá, lá na roça. O Anderson deixou um pouco o trabalho dele para nos guiar até o pedaço, né? O Anderson está trabalhando, né? Ele perguntou se a gente tinha contato dele, tentava se o Chico tinha mandado para nós, mas o Chico é muito apressado, né? Como é que fala? É muito ocupado, então a gente não tinha. E nós que é apressado, né? Eu queria ter entrado em contato, mas a gente tem o jeitinho brasileiro, né? De perguntar, nós temos o jeitinho brasileiro de sair perguntando, então a gente já estamos quase já falando com o Chico. aqui você segue o caminho, viu? É, aqui você segue direto, vai para lá, para o povo novo. Onde é que tem posto? Posto gasolina está aqui, do lado aqui, ó. Está aí, né? Está aí, né? Está aí, né? O poço para abastecer e agora vamos seguir. Bom, pessoal, a gente já está deixando aqui, Esperantina, rumo ao mundo novo, né? Lá onde é a terra do Chico Museu. Lá na roça. Lá no São Miguel. Vamos saber direitinho lá, quando nós chegarmos lá. Vamos conversar com o Chico Museu. Passar uns dias mais deles aí. Quem sabe, né? Fazer uma cocadinha. E se a gente gostar e tiver o convite, nós vamos ficar mais. Mas de repente também pode ser até um encontro formal também. E é isso aí. Vamos ficar na expectativa aí da gente fazer um bom trabalho aí com o Chico Museu. É isso aí. Um abraço aí. A Cachoeira do Urubu, ela fica no município de Esperantina e no município de Batalha. Quem vem de Batalha visita também. E quem está também em Esperantina. O pessoal aqui do sertão aqui, da região de Esperantina, também visita a Cachoeira do Urubu. Então é isso aí. Então vamos pegar um pouco de guiçado de chão aqui. Até chegar lá na terra de Chico Museu. Então nós estamos aqui já aguardando os momentos. Já estamos quase chegando. Mas fica conosco aí. Já já nós voltamos. Se você está gostando da nossa aventura aqui pelo Piauí. Deixa o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso aí. Já já nós voltamos. E aí Um abraço. Música Aqui é a estradinha, indo pra... Bom pessoal, a gente já tá aqui, já se vai dar pra ir né? É essa estrada aqui mesmo? Eu conheço aqui, tá? Bom pessoal, nós deixamos a estradinha ali, pegar uma estradinha mais fechada aqui, essa passa moto Não tá passando o carro, mas a gente botou a Kombi aqui, não esquecemos de perguntar ali atrás Se é por aqui mesmo, o GPS jogou nós pra cá Tchau, tchau Chegou Chegou Fala que chegou Bom pessoal, nós passamos pela cidade Chico Museu né Chico Já vem do Sierra agora no Piauí, seja bem vindo aqui ao Piauí Estado maravilhoso, sal quente, mas para isso tem cajuina gelada viu? E muita água Seja bem vindo aqui ao Piauí, seja bem vindo ao nosso espaço aqui TV Cultural Chico Museu É o nosso amigo Ozez que tá vindo aí na sua Kombi Maritio Onilho Maritio Onilho É Já viajou alguns estados do Brasil e por que não aqui no Piauí com a sua esposa Esposa né, a Regis Que é a nossa Regiane Regiane que viaja em muitas regiões, é isso mesmo? E a gente, nós estamos aqui né? Aqui é um aperitivo para comer ou não? Ah o microfone, eu achei que ia... Já pensou se eu como isso daqui? Cuidado Que ia gravar aqui dentro né? Mas tem como monitorar o áudio aí? Não né, tem não né? É bem legal Na mão aí Ah certo Cheiroso hein? Bom, na verdade, como eu falei anteriormente A minha história começa quando eu tinha 9 anos de idade Quando eu vi um jipe passando nesta rua aqui, que logo ali abaixo tinha um poço E aí eu, corremos atrás, aí lá tinha uma pessoa, que é a Michele, alemã E ela tirou uma macro, que eu só fui saber que era macro fotográfica bem depois Ela fez umas fotos Eu fiquei curioso, porque eu gostaria muito de ter aquela mesma peça E aí como né? Numa situação difícil, a pobreza enfim, sem dinheiro E mesmo também se eu tivesse o dinheiro Talvez eu ia comprar uma macro fotográfica em Teresina ou em Parnaíba naquela época né? Hoje não, como você disse, uma criança hoje já nasce já fotografando E aí, consegui com 10 anos depois da minha primeira máquina E de lá pra cá, nunca mais parei de registrar E comecei como fotógrafo, fotógrafo, mas fotografando a lida, a história, a cultura, a tradição Do povo simples da roça, os costumes E aí só depois que eu fui conseguir a filmadora e de lá pra cá, não parei mais Aqui é um rádio sempre que eu comprei essa peça aqui, a gente vai montar ele pra... Eu lembro que um rádio esse aí, nas décadas de 70, 80, não era todo mundo que tinha não Mas não estou falando que você é muito velho não, estou mostrando ali né Porque você... Velho é um rádio Às vezes a pessoa tem algum móvel desse aí né, que você restaura também Sim, sim Não, tipo assim, na verdade hoje está mais prático Hoje, antigamente as pessoas restauravam o marceneiro Hoje você já compra direto na internet, pessoas que fazem em todas partes do mundo Aí você compra as peças e fica mais fácil pra você montar Até mesmo comprar um já montado, já mesmo original mesmo É isso A gente está vendo registrado aqui né, a sua trajetória ali no domingo show né É um momento especial na tua vida assim Conta pra gente aí como é que você foi de Pau de Arara lá pra São Paulo Como é que foi isso aí, conta pra nós Não, na verdade Pau de Arara é aqui mesmo na região Inclusive eu estou devendo esse vídeo Talvez esse verão, vou retratar como é que é a vida das pessoas que moram na roça Que não tem transporte pra ir, vir à cidade Principalmente as mulheres, elas vão muito no carro, carro aberto Que a gente chama aqui de Pau de Arara né E a gente andou muito, nossa, eu fiz aquele retrato lá Aí voltando aqui no caso do Geraldo Luiz Que é tipo assim, eu era uma espécie de olheiro De descobridor de talentos aqui na região Até então a TV Cultural tinha um nome Era canal Caça Talento da Região Norte do Piauí E aí o pessoal da produção acharam esse canal, acharam muito interessante E aí como eles eram inscritos, não sei se ainda são Quando saiu um vídeo legal, eles entraram em contato comigo Olha eu vi um vídeo aí por exemplo da Rainha do Forró Essa pessoa muito animada, muito alegre, como é que a gente faz pra chegar até aí Aí no entanto que foram cinco reportais Nesse simples vídeo que eu gravava aqui Conseguimos levar pra gravar cinco reportais Perdemos duas, que era com criança E quando veio fazer aquela primeira entrevista, fazer aquela pesquisa A criança ficou inibida demais e não passou no teste Mas é pra ser sete reportais Aí ficou cinco aí, foi maravilha demais Pois é Chico, a gente vê tanta coisa né E vamos assim, aproveitar esse momento que a gente tá aqui né E aí Sim, sim, fica à vontade Mostra a primeira máquina sua, pessoal Pronto, aí quando eu falei anteriormente que com dez anos depois que eu fui conseguir a minha primeira máquina fotográfica Meu Deus do céu, vem toda uma história Olha aí É por isso que eu tenho esse apelido Chico Museu Porque eu sempre gostei de preservar Porque se eu fosse outro, eu tinha jogado tudo aqui fora Ah, não quero Aquela coisa, parece que você está adivinhando que você vai ter uma história grande a contar E você precisa disso aqui pra provar E aqui está Ah, aí foi um cartão de Natal que a equipe do Domingo Show me enviou E a gente guarda com muito carinho né Que é 2018 Isso E aqui é a primeira praca Você aqui do canal Como é o nome do canal? Esqueci Vivendo em Novos Horizontes Vivendo em Novos Horizontes Com certeza Estamos a caminho de cem mil, depois a de um milhão de amigos Amém Porque quem viaja muito assim é pra encontrar mais de um milhão de amigos Dois, três, quatro, cinco milhões Aí vocês já viajaram quatro estados né? Já Já está partindo pro quinto estado Quinto estado Mas como é que é? Vocês viajam toda cidade de cada estado ou só algumas cidades? Olha a gente Vai acontecendo Porque a gente Vai acontecendo Porque a gente não tem Nós não fizemos um roteiro né? Sim, senhoras e senhores Replay Achei que ia caindo tudo pra trás Senhoras e senhores Fiquei tipo uma múmia Mas foi só um susto Porque a história está aqui Não pode quebrar nem ralar Vai cair tudo Sim, sim Então, igual você fala A gente vai encontrando as pessoas mesmo Ah, sim, sim De vários locais que a gente vai chegando E as pessoas sempre encontram com a gente também Eu sei como é que é Que é o caso de você estar aqui né? Aham Ah, sobre o canal Chico Museu lá no Piauí Por que não passar lá? E aqui está, aqui estão né? É Eu quero dizer pra vocês também né? Porque na pandemia Quando começou né Chico? Os animais Aquele terror O medo Foi tal Então eu fui pra Foi me esconder também Lá na chaca Ficar lá fazendo algum trabalho lá E lá que eu conheci o Chico Museu né? Descobrir os vídeos né? Descobrir ali que É É Ainda existem pessoas né? No mundo que fazem um trabalho igual o senhor Sim E a gente tem um respeito, carinho né? Então a gente queria conhecer pessoalmente Mas pronto Inclusive eu já tinha falado pra ela Porque de muito tempo atrás Que nós íamos conhecer o Chico Museu E nesse negócio de conhecer o Chico Museu né? As vezes as pessoas até enganam a gente É As vezes até as pessoas enganam a gente Manda É Mandava vídeo É Se a gente queria conhecer o Chico Museu Mandava É Como é que fala né? Eu tinha lá no celular Então eles mandavam É Os títulos né? Conhece o Chico Museu Não sei o que Coitado Porque a gente falou né? Sobre o assunto Ah sim sim Alguém passou Passar mais vídeo pra você É Do Chico Museu Pra motivar talvez mais vocês As vezes foi até pessoa que esteve contigo né? Talvez sim Eu já vi muitas pessoas aqui Tá vindo mais gente assim Pra registrar Gravar Nos conhecer aqui Na nossa região Conhecer aqui o Piauí Pois é Muito bom Bom demais Entrar aqui com você E não vai terminar aqui não viu Nós vamos conversar mais Com certeza Fica a vontade Estamos apenas começando né? Eu acho que o Chico Pessoal Eu acho que o Chico Pra ficar livre de ver Tem que Botar a gente na estrada E ficar lá E esperar pra gente Nós voltamos né? Qualquer dia eu pego a estrada né? Ou seja Você é da região de Goiás De Goiás né? Que bom É Na região de Terra Arronca Terra Arronca Terra Arronca Terra Arronca Terra Arronca É assim Como explicar Terra Arronca Terra Arronca As pessoas que andava de animais Tocando gado né? Que morava por ali E chegar lá Não sei se você já viu né? A caverna Terra Arronca Então quando passava de cavalo lá Quando passava de cavalo Então fazia um barulho Por causa do barulho Do rio Ah sei Dos cascos do cavalo Então dava uma impressão Que a caverna estava arroncando Entendi Então virou o nome do Parque Estadual da Terra Arronca Então aproveitando esse vídeo aqui né? Vamos mandar um abraço lá pro Ramiro Que é um grande Ramiro? Ramiro Obrigado Ramiro Um guia de lá da Terra Arronca Ah um guia turístico né? Um guia de turismo Ele que é o pai da Terra Arronca É o cara lá que quando você chega lá Você não quer mais sair da casa dele também Ah com certeza O cara quer levar você em tudo quanto é buraco É mesmo Inclusive nas cavernas Vou lá muito em breve viu? Olha só Tá vendo aí o que o Chico tá falando aqui ó? Sim Vai visitar o Ramiro Ramiro lá Lá na Terra Arronca Sim Ele é um dos guias lá que leva a gente É o guia primeiro Sim O pai das cavernas mesmo Senhoras e senhores Há 50 mil anos atrás As cavernas estão registradas Estão registradas Você vê que elas são assim um Uma morada É uma morada Sim Dos nossos ancestrais né? É É uma morada Tanto dos animais Como dos nossos ancestrais né? Sim E sempre eu procurava abrigo Não tem água boa E lá é o maior arquivo né? Que eu acho que passa pelo arquivo Guarani E tem muita regiões de muita cachoeira De muitos rios Inclusive é uma região da Serra Geral Que abastece a bacia amazônica né? Ah certo Muito importante É isso aí Pois é Estamos aqui E com certeza vai ter mais vídeo aqui no canal né? É isso aí E a cocada? Cocada Ele vai comer cocada também né Gil? É apesar que tem leite Mas eu vou pelo menos provar Que eu sou meio que Na cor do leite Intolerância etc tal Mas a gente come até a bacia Quer dizer um pouco O Chico ele gosta É uma pessoa que gosta muito de brincadeira Deixa aí A gente leva uma pitada de humor também em nossos vídeos É A pessoa da ansiedade É Ah para Aí a gente leva também essas pitadas de humor É tem que ter mesmo A gente conversa sobre as amizades né? As histórias Se a gente for falar muito sério aí o pessoal já fica pensando É Vai terminar uma tragédia Tipo assim né? É difícil Então tem que ter um sorriso né? Pra gente vai continuar sorrindo com você aqui né? Você vai recebendo a gente bem Dando comida pra gente Aí não Melhor ainda Com certeza Vai ter comida Eu estou falando assim Sabe o que que é? Pra gente ficar à vontade Porque as pessoas falam Não Amanhã a hora que o galo cantar Vocês podem ir embora Eu falam Tem o galo ainda Eu não tenho que desaparecer com os galos Lá quando o galo cantar Eu não vou imaginar né? Então ainda tem o galo ainda E os galos cantam cedo hein? Pois é Está certo Já vindo né? Volta por aí Com mais Chico Muito em breve Muito em breve Obrigado pela visita Estamos aqui E além aqui dessa pintura né? A gente vai mostrar também um pouco aqui da residência né? Ali está a dona Lina fazendo um óleo de coco Daqui a pouco a gente vai mostrar como se faz né? Como se prepara A gente já mostrou aí o da mamona né? E além disso a gente vai mostrar o que mais aí ó Zez É tem a apicultura né? Tem a piscicultura né? Tem a piscicultura que inaugurou agora a existir o tanque né? A gente confere aí tem vídeo no canal sobre o tanque também Ali tem a casa da farinhada né? Tem a farinhada ali também que a gente vai falar um pouco da farinhada A Kombi Marinho de Jornilho está por acolá Está ali bem na sombra E ali aqui tem um quintal bem aconchegante Tem umas redes espalhadas aí Muito verde Gostamos muito aqui da 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 Recepção que fez com a gente Ele foi bem recebido por ele Deixou bem à vontade Inclusive essa pintura que eu estou fazendo aqui É de inteiramente inspiração minha Que eu vou deixar a minha marca aqui para eles né? Nada melhor do que a gente ficar bem avocado Só para fazer um trabalho Que é da ideia da gente Espero que vocês gostem aí também Vamos mostrar mais coisas né? Mais tarde Mais tarde nós vamos voltar e mostrar alguma coisa para vocês Aê 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 Vou abrir Vou abrir E os porcos, pode sair? Vai porco Vai porco, sai, pode sair Bora, bora A Márcia tentando Mandar as cabras pra fora Ei, 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 não Os pequenos, não, não A luta Não, não, não O negócio é que ela não sai Quem disse, esses três vão sair Não vão É só ela Não 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 Tchau, tchau.